Filha, gente, olha só, onze horas, vinte minutos, deixa eu abrir os microfones aqui que eu tô com visita aqui nos estúdios da Rádio Vale Feliz. Já vou apresentar o pessoal aqui, nós vamos estar falando sobre um evento, meninas em especial, né, mulheres. Estamos no outubro rosa e mais do que nunca a gente precisa falar sobre alguns temas bem importantes que é, abordando tudo, né, é sobre se cuidar. Eu tô falando aqui do bate-papo sobre saúde que vai acontecer no dia onze, já me corrijam aí, onze de outubro no Centro Cultural de Feliz. Eu tô aqui com a Tássia Atzuirte Zimmer, que é tutora do Polo Unicesumar também, o César Luiz Ninov tá com a gente, o Wilton Wagner Ninov Pereira, que são gestores da Unicesumar, e a Annelise Stout-Burman, que é uma das palestrantes da noite. Ficou curioso? Vamos lá, então. Deixa eu dar um bom dia aqui pro Wilton. Bom dia, tudo certo? Bom dia, Helena. Bom dia aos ouvintes da 96.3. Que bacana esse evento, né, Wilton? O que que vai, o que que a gente vai encontrar nesse dia onze de outubro aí? Conta pra gente. Bom, nesse final de dia, né, que vai ser nessa próxima sexta-feira agora, a gente vai ter um ciclo de palestras e um ciclo de atividades, que a gente tá convidando aí todas as mulheres, né, e que vai incluir aí uma palestra com a nossa terapeuta Annelise Buchmann, que vai abordar e ela vai poder trazer uma palinha pra gente daqui a pouco, vai falar sobre um tema de saúde e energia. A gente também vai ter nessa noite, né, uma palestra com a enfermeira Lidiane Shons, que vai falar sobre o tema de autocuidado, que nesse momento que a gente tá no outubro rosa, é um tema que vai ser bastante explorado, né? Necessário, né? Também vamos ter atividades laborais, as alunas do curso de educação física vão trazer uma atividade bem interessante pra todas as participantes. Além disso, a gente vai ter também sorteio de brindes, a gente vai ter também um momento saúde, que depois a Tássia vai poder falar um pouquinho mais, e vai se realizar no centro de eventos. Você que tá perguntando agora onde vai ser, vai ser no centro de eventos aqui de Feliz. Um evento gratuito, um evento gratuito, basta confirmar a presença, e é uma promoção da Unicesumar, que é a nossa universidade aqui, que tá na Feliz já desde 2021, já com mais de 300 alunos, e a gente foi muito bem recebido pela comunidade de toda a região, e a gente tá trazendo esse evento agora pra contribuir também e fazer o nosso papel aqui na região. E muito importante, né? Que bacana. Deixa eu perguntar aqui pra Tássia, como é que se deu essa iniciativa? Da onde surgiu a ideia de fazer o evento? Bom dia. Bom dia, Helena. Bom dia, ouvintes da Rádio Vale Feliz. Então, temos toda essa questão do lado da educação, sim. A gente acaba recebendo as alunas, a gente faz muitas trocas, né? E com tudo isso que aconteceu na nossa região, eu senti a necessidade da gente propor alguma coisa diferente, porque elas vinham muito sofridas, ou tiveram alguém que foi atingido, ou tiveram as próprias casas. Nós tivemos mais de 40 alunos com casas atingidas, alguns com água até o teto. Olha só. E como a gente já apoia alguns eventos na cidade, mais voltados pra os homens, eu lancei a ideia pro Wilton e pro César, da gente fazer uma noite onde as mulheres pudessem ser cuidadas, né? Sim, até porque é outubro, né? Também tem isso, né? Isso, né? E aí, a gente veio com essa proposta. No início, a gente tinha pensado em fazer uma semana, e depois, conversando com uma e com outra, a gente, então, pensou em fazer uma noite. Certo. Onde elas pudessem chegar e, como eu disse, serem cuidadas. Onde elas vão poder, a partir das 5 da tarde, quem puder, não precisa estar às 5 horas, né? Sim. Receber uma massagem, receber uma maquiagem, degustar uma comida da região, uma bebida, um suco, um café, uma guloseima aqui da nossa região, que a gente tem muitos apoiadores que nos apostaram na ideia e estão ali apoiando, né? E depois, participar desse momento com as palestrantes, com a Lidia, Anny, com a Annelise e depois com as meninas do nosso curso, com essa atividade laboral e sorteio de brindes. Ai, que bacana. Já vi que o evento tá riquíssimo e que vai ser muito bacana. A gente tá aqui também com a Annelise Stout-Burman, que é uma das palestrantes da noite, né? Annelise, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Chega bem pertinho do microfone. Bom dia, Helena. Bom dia, ouvintes. Tudo certo. Em primeiro lugar, um agradecimento especial a Sesumar, que é a universidade aqui da nossa região. Sim. É uma das únicas faculdades, universidades que estão aqui conosco na cidade. Então, agradecer ao Celso, a Tassi e o Hilton. Mas eu vou contar pra vocês, ouvintes, hoje eu realizei um sonho. Dei um abraço na minha ídola de infância, que foi a Helena, da Loirinhas de Ouro. Que legal. Quantos de vocês não ouviram as músicas das Loirinhas de Ouro, né? E foi fantástico. Ah, que legal. E vindo nessa mesma energia, Helena. Sim. Nós mulheres, na questão da saúde, né? A gente tem outro rosa. E saúde é energia. Da onde vem tudo isso que está acontecendo? A gente não sente o pós-pandemia fisicamente. A gente não sente ele em termos de densidade. Mas ele está aí. Sim. O pós-pandemia, ele gerou em nós muitas questões que acabam afetando o nosso ambiente, nosso comportamento, nossas habilidades. As nossas crenças mudaram muito a partir da pandemia. Então, quando a Tassi me trouxe essa possibilidade, eu abracei com todo amor. Porque as pessoas hoje estão precisando de muita atenção, de muito amor. Não só as mulheres, os homens também. Nós estamos carentes de cuidado, porque a gente nunca passou por nada parecido como foi a nossa pandemia da Covid. E depois, para completar ainda as enchentes que a gente teve, né? Exato. Nesses dois períodos, setembro e depois em maio desse ano. Nós não conseguimos nos recuperar. E a gente não tem, assim, muitos direcionamentos quando a gente fala em saúde emocional, saúde mental. Senão, as pessoas ainda acham que a gente está meio fora da casinha, né? Sim. Então, precisamos desse cuidado da medicina integrativa para conseguir cuidar de nós. O nosso físico, ele é consequência do nosso emocional e do nosso mental. Mas um alerta também, para finalizar, que a noite vai ser muito especial, a palestra vai ser bem diferente, a gente vai trabalhar com o PNL, vai ter vivência, vai ter experiência. Vocês vão ter a oportunidade de reencontrarem a criança de vocês nesta palestra. E isso não é ilusão, isso vai ser muito real para o cérebro. Mas o mês de outubro, apesar de lhe ser o mês da mulher, outubro rosa, em função do câncer de mama, eu deixo o alerta que os homens também têm mamas. Eles só não têm o crescimento dela, mas eles têm também. Então, esse risco, ele pode ser também dos homens. Exato. Então, o cuidado... Um pouco mais raro, mas é possível, sim. Então, façam todos o teste para a gente ficar livre disso aí. Muito obrigada. Ai, gente, que bacana. Eu quero parabenizar vocês. O tempo sempre é curto aqui, mas assim, vocês conseguiram dar uma palinha do que vai acontecer nesta noite, né? Deixa eu perguntar, César, alguma coisa a acrescentar? Não? Tranquilo? Os meninos aqui querem acrescentar alguma coisa? Isso. Gostaria de dizer que procurem a gente no nosso endereço. Tem o nosso WhatsApp, que a Tássia pode passar, também o nosso Facebook, o nosso Instagram. Porque quem vai querer ir na noite tem que ter algum lugar, porque tem vagas limitadas, né? Isso aí, o evento tem uma capacidade limitada, então é ideal que faça a confirmação e passe no polo para retirar seu convite e garantir seu lugar. Que legal. Tássia, como é que a gente pode fazer, então? Para quem quiser, tem o WhatsApp ou pode ser no Instagram também, né? No Instagram, pode estar chamando no direct, pode estar chamando no WhatsApp. No WhatsApp é 519-8357-8065. Pode estar passando no nosso endereço físico, que é ali na rua João Fridolino Benemann, bem pertinho do Cicred, ali na rua da Brigada Militar, é um lugar bem conhecido, né? E o endereço do Insta. E o endereço do Insta é Polo... Polo Nicesumar. Polo Nicesumar Feliz. Muito bem. Tão prático, porque às vezes a pessoa não pega o telefone, mas vai direto lá no Instagram, é mais fácil, né? Ou então no endereço físico, como tu disseste, né? Chamando no direct, alguém vai dar o retorno no WhatsApp, né? Talvez não seja na hora, mas a gente sempre retoma e fica reservando o lugar de vocês, né? Muito bom. Parabéns pela iniciativa, parabéns por esse presente, para quem vai estar lá, né? E com certeza, se não for, também vai perder muito, né? Tem que ir, né? Eu só digo, vai ser uma noite que foi preparada com muito amor e carinho. Com certeza. O César e o Wilton participaram desde o início, a gente pensou tudo para recebê-las assim. Muito bem, e tá lindo aí o que vocês estão fazendo. Que legal, parabéns, viu? Sucesso no evento. Obrigada. Maravilha.